E aí, cumpadre, você tá aí, né? Oi, cumpadre! Nossa senhora, cumpadre! Que churrão doido, hein, cumpadre! No meio é a casa do Tomoiado, viu? Ah, você tá aí na capa! Cumpadre, se continuar chovendo desse jeito, não vou ter que atravessar o curralho aqui de jangada. Ô, cumpadre, até que esse tempo doido assim tem uma explicação, só. É? É o tempo das águas que tá lindo, tá chegando, é verdade? É, é. Agora, desde outubro, eu nunca vi chovendo assim, não. Ué, cumpadre, você virou meteorologista agora? Ué, cê sabe o que que deve ser isso? Deve ser um efeito estufa. Aí o pessoal fica poluindo o ar aí, fica doido. Esquenta tudo, estufa, né? É, é. É, cumpadre, por falar em tempos, tempos de chuva, eu lembrei de uma coisa aqui, ó, cara. Eu acho que tá na hora do trem Chico, cumpadre. Ô, moço, senhor, cumpadre. Será que, será que, é, será que isso vai ser isso? Tá geladinho demais na água, cumpadre. O pessoal tá vendo nós damos bobeira assim, cumpadre? Nossa senhora, será que tá? E aí, como é que nós faz, hein? Pai, vamos fazer o seguinte, o pessoal tá traído, pega o controle e volta o filme. E como que nada tivesse acontecido. E aí, não faz de conta que não aconteceu nada. É, é, voltei, voltei. Peraí que, pai. Essa daí. Olá, pessoal. Que beleza aí. E o programa de hoje tem muita notícia das boas, viu? É, nós vamos falar da doação de semente de milho, da visita dos alunos de veterinária da UFMG. É, esteve aí, né? É, e do dia da ação social nas pacas. E nós vamos relembrar também o rodeio e um tanto de outras notícias quentinhas e boas pro cês, senhor. Ué, é isso mesmo, ó. Senta a pua aí que nós não vamos mais perder tempo, hein? É, cumpadre. Será que deu certo? Deve ter dado, hein, cumpadre. É, e aí, e... Vamos lá. Ok, é cinco, pai. E aí, pessoal, ó, vocês já devem ter notado que as chuvas chegaram mais cedo neste ano, não é não? Ó, e se não apertar muito, é tempo de aproveitar e plantar o milho. Pra daqui uns dias a gente ir aí na casa de vocês, É, pra gente filar uma pamonhazinha, um escuralzinho de mil verde, assim, com canelinha. As lombrinhas já estão até saltando aqui, cumpadre. E por falar em mim, cumpadre, por falar em mim, presta atenção. O pessoal da patrulha agrícola é que esteve pegando quente, senhor. Ah, é? É ruim. Olha só essas notícias quentinhas que nós filmamos lá nas redondinhas, cumpadre. Presta atenção, vai servir. Ó, não perde tempo não, viu, meu? Ó, vamos lá, cita a pua aí, senhor. Cita, tá, tá, tá. Como as chuvas chegaram mais cedo neste ano, o pessoal da patrulha agrícola esteve apertado de serviço, arando terrenos por todos os lados. Com as águas começando, é bom momento para plantio de milho. Ao todo, três tratores com grades aradoras cortaram na alta. Por ano, eles chegam a atender até 450 produtores rurais de São Gonçalo e aram uns 500 alqueires só para plantio de milho. Tudo de graça para ajudar o homem do campo. E o apoio da Prefeitura não para por aí. Durante o mês de setembro e outubro, esteve também doando sementes de milho e adubo para o pessoal do campo, para poder colher com fartura. Os interessados que ainda não agendaram esse atendimento gratuito, podem ligar no telefone 3833-5409, que o pessoal da Secretaria de Agricultura ajeita até cinco horas de trabalho de trator para sua propriedade. No dia 26 de setembro, os alunos de veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais estiveram mais uma vez em São Gonçalo, na propriedade do Pulinho, em Rio Claro. Na pauta deles, estava mais um trabalho de campo com o professor para troca de experiências sobre estudos práticos de tipos de forragem para gado e como trabalhar com comunidades, para matéria de extensão rural. Durante o encontro, os proprietários rurais destacaram o apoio da Prefeitura de São Gonçalo, que, segundo eles, a vida no campo seria muito difícil se dependessem apenas do furo rural e não contassem com o apoio do município. Os curiosos alunos retornaram para a Federal com um novo aprendizado, que servirá de base para aplicarem na vida prática, nas localidades onde forem trabalhar, assim que se formarem. É, cumpadre, está pensando comigo, essa turma da Secretaria de Agricultura vem sempre com a faca e o queijo na mão. É verdade, cumpadre. Não é? Pois é, cara. É, e ó, só que esse queijinho aqui é meu, viu? Você tira esse oi e goa dele aqui, tá? Olha que anguloso miserável. Nossa senhora, a viagem. Olha cá, cumpadre, olha, você tem que aprender a dividir mais as coisas, viu, cumpadre? É, ué, olha, e enquanto uns ficam aí com as misérias, pouca bobagem, o pessoal de fora vem aí ajudar. Olha só, olha só que a matéria, olha a matéria lá, tira o corredor. Senta, põe, senta, põe, olha a matéria lá, com pretos lá. Senta, põe, olha a matéria lá, com pretos lá, cumpadre. A prefeitura de São Gonçalo inaugurou a nova unidade de saúde do Guanabara, completando a quarta sede do PSF, Posto de Saúde da Família da Cidade, que será responsável pelo atendimento de sete bairros, dentre eles Guanabara, Vale do Sol, Catungui, Passa 10 de Cime de Baixo e Santana, num total de duas mil pessoas beneficiadas. A cerimônia de inauguração contou com as presenças do prefeito Raimundo Nonato Barcelos, nozinho, do deputado estadual Gustavo Valadares, do presidente da Câmara, de vereadores, secretários, assessores e populares. Durante a bênção, Padre Almir chamou atenção para a surpresa que teve ao descobrir que, embora a fachada do prédio não demonstre, a nova unidade de saúde mais se parece com um hospital, com cerca de 20 salas para atendimentos especializados. Uma boa surpresa e a certeza de qualidade de atendimento na saúde da população são-gonzalense. Em seguida, um animado show com tupete e banda fez os convidados caírem na farra. E aí, Nandinho, depois dessa eu vou largar de ser igualista. Você quer um pedacinho do meu queijo? Ué, cumpadre, e não é que pau todo tem com certeza? É claro que eu quero que você pergunte em vez para mim. Eu não sei, eu morro de pessoa é sem miséria. Então, aqui, ó. Pelo amor de Deus, não quer não, isso vai fazer muita falta para você. Olha, você vê, olha, só a beiradinha, o buraco, a beirolinha do buraco, cara. Ah, não. Vamos ver as outras notícias. É melhor ver as outras notícias. Quem sabe que em Contis, esse coração seu derrete, marco. No dia 27 de setembro, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, em parceria com as demais secretarias da Prefeitura de São Gonçalo, promoveu o primeiro evento de ação social para as comunidades de Água Limpa e de Pacas. O objetivo é aproximar os serviços oferecidos pela Prefeitura para as comunidades mais distantes e que precisam de atendimentos especiais. Durante o encontro, as pessoas puderam se cadastrar em programas e projetos sociais, solicitaram documentos, assistiram palestras, receberam mudas de plantas frutíferas, puderam se orientar com a defessoria pública e ouvidoria e ainda contaram com muito lazer e diversão para toda a família. A proposta da Prefeitura é promover, pelo menos, um encontro desse uma vez ao mês. Fiquem atentos à agenda que os próximos locais serão um bom sucesso, Carrapatos e Martins. A Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social de São Gonçalo instalou o CATEs, Centro de Apoio ao Trabalhador e à Economia Solidária. O objetivo é administrar frentes de trabalho para geração de renda para famílias em estágio de vulnerabilidade social. Por lá, os beneficiados com o programa desenvolvem atividades de costura, marcenaria, limpeza urbana, manutenção de mudas no viveiro e produção de artigos para decoração de Natal, feitos com garrafas PET. Mais do que oferecer vagas para frentes de trabalho, o CATEs oferece dignidade para 100 famílias, que contam com meio salário mínimo de remuneração para meio expediente de trabalho, cesta básica, seguro de vida e kit de higiene. O CRAS, Centro de Referência em Ação Social, atende hoje na Rua Augusto Pessoa, número 56, onde funcionou a casa do professor. O CRAS funciona como se fosse um pronto-atendimento, um pronto-socorro da ação social. No CRAS, profissionais de psicologia, assistentes sociais, instrutores de oficinas profissionalizantes orientam, orientam, encaminham, capacitam as pessoas para melhorarem as rendas familiares e dão atenção básica às suas famílias. Desde que foi inaugurado, há quase dois anos atrás, centenas de pessoas já foram atendidas, sendo que umas 40 famílias já superaram suas dificuldades financeiras. São dezenas de famílias resgatadas, hoje financeiramente independentes. E agora, hein, compadre, aprendeu a ser mensovina? Hein? Você tem que aprender com o pessoal da prefeitura, você é mais humano, tá, compadre? Tá bom. Viu, seu muquirana? Tá bom, compadre. Ó, pode ficar com o queijo todinho pra você. Pronto aí. E é verdade? É, pode ficar com o queijo. Você é o queijo. Malei agora. Até que enfim, que eu amoleci esse coração de pedra, cruz credo. Ô, compadre, você me dá só um pedacinho pra me levar pra casa? Pra você? É. Eu vou te dar uma banana, compadre. Vou te dar uma banana pra você. Toma, copa. Vai, meu tio. E por falar em banana, há disposto a gente noticiar os benefícios do cultivo da banana, olha só o que o pessoal da agricultura arranjou dessa vez. Espia só aí. É, chita a taca aí. Mete a taca. Desde que o Trem Chique começou a divulgar os benefícios e o lucro no cultivo de bananas, vários proprietários rurais se interessaram e procuraram a Secretaria de Agricultura pedindo apoio. Mais que oferecer trator agrícola para preparar terreno, adubo e mudas, é preciso capacitar os proprietários rurais. Com esse objetivo, no dia 1º de outubro, a Prefeitura de São Gonçalo, em parceria com a EMATER, por meio do Programa de Capacitação do Minas Sem Fome, arrumou um ônibus e levou vários produtores para o dia de campo, numa enorme fazenda de plantio de bananas, no município de Nova União. Pela manhã, os futuros produtores de bananas se reuniram num galpão da fazenda, onde escutaram atentamente as instruções e dicas de agrônomos, técnicos em agropecuária e o dono da fazenda Santa Tereza de Nova União. Como ninguém é de ferro, a turma se fartou com uma deliciosa feijoada servida quentinha no frio dia. A tarde, todos desceram até o Bananal para atividades práticas, onde conheceram técnicas de trato, de cultivo e de combate a pragas. Se depender do interesse de todos os futuros produtores e do apoio da Prefeitura de São Gonçalo, daqui uns anos, muita gente do campo irá mudar de vida. Eita, tá aqui essa terra produz a riqueza, não é não, Guilherme? Puxa, então, não é só ouro e minério de ferro que deixa o povo rico, não, só. Vocês vão ver daqui uns dias, muita gente da roça de casa, novinha, novinha, e comprando mais terreno, batendo de carro, novinha aí, você vai ver só, só. É verdade. E também, com essa Prefeitura ajudando e mostrando que é melhor trabalhar duro e pegar no batente. E com o apoio deles, e das graças de Deus, meu compadre. E o Dair Rádio, com tanta gente de fora chegando em São Gonçalo, vendo nossa cidade da TV, assim São Gonçalo vai crescer cada vez mais. Mas, compadre, a gente tem que ficar até mais bonito, né, Caio? A turma da Prefeitura não é boba, não, compadre. Não, é, Caio. E aí que ela tá aproveitando pra fazer até festa de porteira aberta, ué, pra todo mundo, pra vir aqui conhecer nossa cidade, escolher a cidade pra vir criar família, ué. Coisa boa, senhor. Não é, Caio? Quanto mais gente vir pra cá, mais a cidade vai crescer, mais o comércio desenvolve, mais o dinheiro circula, não, compadre? Ó, ó, e não custa relembrar, né, vamos assim voltar no tempo... É, é, e mostrar o rodeio que aconteceu na cidade, lá no início de setembro. Eita, festa que arrebentou a boca do balanço! E a nossa turma esteve lá gravando, compadre. Esteve? É, ué, 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 olha só, mostra pra nós aí. Sinta o ferro aí, mete a taca. Roda o VT. De 4 a 6 de setembro, a Prefeitura de São Gonçalo promoveu o segundo rodeio feste de um parque de exposições de porteiras abertas. Tupete e banda abriram o grande evento com o show Cabalú, seguido de Chico Rei e Paraná, e da primeira etapa do rodeio com Luciano Serrano. Equipe do Ciclo. Nos dias seguintes, mais rodeio e shows de inimigos da HP e Band Show, Cleiton e Camargo. Nem mesmo a chuva desmotivou as quase 20 mil pessoas que se divertiram com as atrações e com as barraquinhas. Eita nóis, compadre! Aqui, olha, e eu não tenho dúvida nenhuma, compadre, de que nossa cidade vai arrebentar a sapucaia. Não tem pra outra não. Olha, você vê, esse povo aqui, com a ajuda e orientação da Prefeitura, vai longe, compadre. E é bom demais ver as coisas prosperarem, né não? É, compadre. O povo vai ter cada vez mais condição de ajeitar na vida, né não, compadre? É, oi, oi, oi? É, oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Tudo tem que poder me decore. Nossa senhora. A chuva voltou pra apertar, né, compadre, ué? E por falar em chuva, eu lembrei de uma piada lá do dilúvio, compadre, ué. Ué, pode contar? Pode contar pra nós, né? Já que você insiste, eu não conhecia. Um dia, né, um pastor chegou pra um bebo e disse assim, Ô, Sr. Joaquim, você tem que parar de beber desse jeito. A cachaça tem matado muita gente. É verdade. Aí o Sr. Joaquim foi e disse assim, Que que é isso? A água mata muito mais do que o gole. E o Sr. Joaquim é meio doido, né? Falou com o pastor. Aí o pastor, como é que é? Você está doido? Perguntou o pastor, né? Aí eu, claro que sim, ué. Claro que sim, não é que ele está doido, não. Claro que sim, que a água mata muita gente. Ele falou assim, Foi você mesmo que disse que o dilúvio não matou quase todo mundo no planeta? É verdade. A cachaça tem que até brigar com coisa séria. É, um pavelho, não está de fia, não tem jeito mesmo, não. Mas isso é só uma piada, viu, pessoal? É só brincadeira, tá, gente? Porque a cachaça, você sabe como é que é, não pode brincar. Tem muitas famílias que se perdem e gente que morre de verdade por causa dela, não é não? O sujeiro, o santa bababixo. O Jesus misericórdia. É, claro que sim, gente. É só uma piada, não pode brincar com a cachaça, não, tá? Ó, ó, minha gente, com essa chuva apertando, a gente vai ter que ser a despedir de você. É verdade. Neste ano, como o trem chico demorou a começar, acabou vindo quase, quase que junto com as águas, não é não? Com isso, fica difícil da gente continuar até o final do ano. Ó, e tinha filme bom pra passar com você, sonho? É, ué, a cara, é uma pena, né, gente? Mas o coração da gente fica até se me fica apertado, assim. Mas, ó, é aqui a mesma dica. Ó, se vocês gostarem, aí vocês vão e fazem o seguinte, vai lá e pede pro pessoal da prefeitura que a gente gosta. Se vocês pedirem, a gente gosta, não é não, pai? Tá certo, então. Nós vamos ficando por aqui na esperança de voltar bem no princípio do próximo ano. É, com os pedidos de vocês e as graças de Deus. É, ué, as águas vão e nós vêm, né, compadre? Agora, pra finalizar, vamos deixar um abraço, tá, pro pessoal do Bamba, né, do Borges, do Martins, tá? Ah, e pra dona Efigênia, lá da Vaz da Lua. É, ué, irmã do seu Butão. Que, 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 que? Calma, calma, fica calma, é o seguinte, vai, Butão, é aquele negro jeitado, que tinha um bar lá na Vaz da Lua com o barro. É, ué, né, né, não é, dona Efigênia, né? Então, ó, um abração pro cê também, viu, dona Efigênia? E daqui uns dias, nós vamos aí pra filar um churrasquinho de pernil. Opa, pernil, a gente com queijo, a gente com barro, né? Pernilongo. A Caju, tô sem mais um aqui, já tô com que vocês vão. Foi engraçadinho, eu sei, não, Efigênia. Agora, a gente se despede com até já, e se Deus quiser, tá, pessoal? Mas continue aí, que agora vai rolar um filmão dos bons pra vocês, tá? Fiquem aí e fiquem com Deus. E até, pessoal! Música Música